Dio, uma coisa bastante, você que é engenheiro, foi engenheiro de vendas, trabalhou no campo no dia a dia, pergunta que todas as pessoas fazem, o gerente comercial tem que ter sido um vendedor um dia ou não necessariamente? Olha, puxa vida, eu tenho minha visão, o gerente comercial pode ser um gestor de resultados, de números e tal, já tive gerentes assim, já tive diretores assim, mas de fato os melhores que eu tive e os melhores foram os que vieram do campo, então eles passaram pelo que eu passei, passaram pelo que eu, pela equipe que estava passando, eles sabiam as dificuldades, as artimanhas, eles sabiam tudo isso aí, então eram os caras mais capacitados sim, eram as pessoas que tinham essas características de terem passado pelo campo, agora pode acontecer ter um gestor bom de números, eu não estou fechando a possibilidade, pode até ser, mas a minha preferência é de alguém que venha de fato do mercado, que venha de fato do chão mesmo, que tenha passado por aquilo. Tio, a gente está chegando no finalzinho do programa, quero agradecer realmente a sua participação, a sua presença, uma das melhores entrevistas que nós tivemos aqui no programa. Uau, que delícia ouvir isso. Eu estou aqui sentindo a empatia com o Dio e espero ter você antes das oportunidades. Vai ser um prazer, conta comigo que eu volto com o maior prazer do mundo. Tchau, tchau.